Bom dia internautas do Facebook e de Youtube Eu estou fazendo esta apresentação aqui do Colchão Acmos Lembrando, inscreva no canal, no canal nosso aqui Nós estaremos fazendo algumas apresentações do Colchão Acmos Diariamente ou periodicamente Colchão Acmos, várias modalidades, olha ele trocando o número ali Olha lá, olha aqui, o deitado trocando o número Trocando a qualidade Olha, tremendo várias vezes, olha ele Olha que qualidade de performance Até não somente do Colchão, mas também das apresentações do Coisa Esse Coisa é maravilhoso Use esse Coisa no sono O Sono da Beleza, na primeira matriz para construção Está saindo esta apresentação aqui do Colchão Acmos Colchão Acmos com você Durma perfeitamente com o sono profundo O Sono da Beleza com o Colchão Acmos Colchão Acmos, olha aí A qualidade da performance do Colchão abaixo Da estrutura do Colchão Muito boa Acmos, Acmos, Acmos